E aí pessoal, tudo beleza? Parece que o foco principal da Lenovo é realmente o custo-benefício. Depois de trazer para o mercado brasileiro, né, estrear aqui com o Vibe A7010, um aparelho que inclusive ainda vende muito bem, depois de meses de lançado, um smartphone com leitor de impressões digitais, 32 GB de armazenamento interno, trazendo características incomuns para sua faixa de preço, a dona da Motorola trouxe o intermediário Vibe K5. E hoje você pode comprar o aparelho por menos que 900 reais no site da fabricante. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre esse aparelho. Para conquistar os consumidores, eles colocaram um hardware atualizado, composto por Snapdragon 616, 2 GB de memória RAM, além de uma tela com resolução Full HD de 1920x1080 pixels, acima do que estamos acostumados na categoria. Eu utilizei o Vibe K5 como smartphone principal por alguns dias e conto minhas impressões a seguir. Os botões laterais são firmes e passam a ótima sensação de algo sólido com relação à construção. Uma característica não muito comum é a posição do conector micro USB, localizado na parte superior do aparelho, juntamente com a entrada para fone de ouvido. Ao remover a tampa traseira que toma todo o corpo do Vibe K5, vemos o slot para micro SD, duas entradas para chips micro SIM, e uma bateria removível de 2750 mAh. Por incrível que pareça, para um aparelho intermediário, o Vibe K5 também recebeu atenção especial aos alto-falantes, ostentando a marca Dolby, que é um sinônimo de qualidade. Eles estão localizados na parte traseira, o que por sua vez abafa o som, mas que ainda assim não perde sua qualidade. Com Dolby ativado via software, os sons emitidos aqui são bem nítidos, transmitindo em todos os casos um som de alta qualidade para o aparelho. Por outro lado, faltou mais cuidado na tela. Embora a resolução seja Full HD, o painel é TFT LCD, mas que mesmo assim está acima de uma tela HD que as fabricantes costumam colocar nessa faixa de preço. E justamente por ser uma tela TFT LCD, as imagens aqui exibidas não surpreendem, pois apresentam cores excessivamente saturadas, felizmente o defeito é corrigido via software, com opções de ajuste e saturação nas configurações do sistema. Software. Pelo fato de ter sido lançado dentro do ano de 2016, o aparelho já deveria vir com o Android Marshmallow. Mas com o Android Lollipop que roda sobre ele, vimos a personalização da Lenovo, com suporte a temas, gerenciador de arquivos, play de música próprio, ferramentas de compartilhamento e backup de dados. A Lenovo trouxe seu Launcher sem bandeja de aplicativos, algo semelhante aos iPhones, mas é possível trocá-lo pelo Google Now Launcher, acessando o menu Configurações e Início. A interface é bastante modificada, com forte presença de ícones coloridos e aplicativos nativos modificados, como mensagens, telefones e até calculadora. Mesmo com várias modificações, alguns de gosto duvidoso, dá para dizer que a Lenovo fez um trabalho razoável no software. Câmera. Com tantas coisas interessantes no aparelho, alguma sessão teria que ter alguns cortes para baratear o smartphone. E parece que esse corte está na câmera. O aparelho da Lenovo consegue entregar fotos boas, em condições ideais de iluminação, mas sofre bastante em ambientes internos e não consegue lidar bem com cenários noturnos. As luzes estouram facilmente, geram indesejáveis borrões nas imagens. Em cenários internos ou noturnos, há falta de definição na imagem. Para evitar mais granulação, o software da Lenovo prioriza muito o aumento do tempo de exposição, deixando o ISO mais baixo. Além disso, um grande problema da câmera do Vibe K5 é o foco lento e impreciso, principalmente em condições mais desafiadoras. Tirar fotos e movimentos aqui, nem pensar. É realmente complicado ter uma câmera boa mantendo um preço acessível, não é mesmo? Desempenho Snapdragon 616 Octa-Core de 1.5 GHz GPU Adreno 405, 2 GB de RAM Em teoria, esse conjunto deveria oferecer um bom desempenho dentro da categoria de smartphones intermediários. Infelizmente, não é bem assim no Vibe K5. O smartphone da Lenovo apresenta leitidões em diversas operações, principalmente na alternância entre aplicativos e carregamento de jogos, que demoram mais que o normal para ficarem prontos. Isso pode ser ainda pior se caso usar um cartão de memória abaixo da classe 10. A velocidade de gravação da memória flash do SD card pode ser afetada com o desempenho pouco inspirador do Vibe K5. O poder de processamento, portanto, fica limitado pelo armazenamento inconsistente. Depois que os games já são carregados, o desempenho é decente, tirando o fato da exibição de gráficos que, em muitos casos, mostram muitos pixels sobre a tela. Talvez pelo fato da tela ser TFT, embora tenha resolução Full HD. Títulos como Rail Racing 3 apresentam muitas quedas de FPS, especialmente nas curvas. Você não terá uma boa experiência com jogos, mas levando em conta que ele é um aparelho intermediário, consideramos que o desempenho dele é razoável. Não vamos tacar pedra nesse quesito. Infelizmente, não dá para recomendar o Vibe K5 para usuários mais exigentes. Ele oferece a performance que eu esperaria de um Moto E, não de um smartphone em berão dos mil reais. 2.750 mAh é a capacidade acima da média da categoria, estando um pouco abaixo do Moto G4 que tem capacidade de 3.000 mAh, mas ainda assim ele consegue impressionar pela autonomia. Não há uma regra para a utilização dos diversos recursos de um smartphone. Eu posso fazer uns testes aqui, mas seria impossível você usar o smartphone da mesma forma que eu costumo utilizar. Mas nos dias em que eu fiquei utilizando o Vibe K5, não tive decepções relacionado à drenagem da bateria. Com o Wi-Fi ligado para receber notificações de apps instalados, o aparelho conseguiu ficar ligado por mais de 5 dias. Isto é, ele em stand-by. De modo geral, a maioria dos usuários não vão precisar de uma carga antes do final do dia. Isso se você não colocar o aparelho em utilização mais abusivas. Conclusão, o Lenovo Vibe K5 é um smartphone que tinha tudo para dar certo com base nas suas especificações técnicas. Porém, na prática, ele decepciona um pouco. Então aqui está o que eu gostei, o que eu não gostei do smartphone. Boa duração da bateria, design compacto e ergonômico, né? A tela é de 5 polegadas, deixa o aparelho caber deliciosamente nas mãos, né? Já acostumei a falar esse negócio de deliciosamente nas mãos. Mas é, né? Cabe muito bem nas mãos. Tela de 5 polegadas é um tamanho bacana para quem tem mão pequena, inclusive. E a tela que tem uma boa definição, até acima da média da sua categoria. A câmera dele foi o que eu não gostei. Tem um foco lento e impreciso, resultando em uma má experiência de utilização da função câmera. E o desempenho, que não é um dos melhores, né? Apesar de ter 2 GB de memória RAM, não é um dos melhores, né? E que está limitado por causa da sua memória flash com baixa qualidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. E quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima!